Na emoção do grito de liberdade Na emoção do grito de liberdade Na emoção do grito de liberdade Contra toda opressão Quilombolas vão formar na baixada Uma nova região Com o grito de liberdade Na emoção do grito de liberdade Quilombolas vão formar na baixada Uma nova região Na resistência Exemplos de coragem e fé Posso utilizar o negro é a raiz do candomblé Ô mamãeê, ô mamãeê Minha adorada mãe de santo Dei tua cabeça no teu colo Me pôs um cafuné, seca meu pranto Um vento de fogo Um ponto de luz e fé Joãozinho da Gomeia Reino do candomblé Lourença, negra Lourença Eterna escrava do amor O mestre sala dos mares Que o dia o poeta inspirou Olha, salve, olha, salve Salve a raça negra E todo movimento cultural Com pré-vestido lá pra negros e carentes Vou brilhar no carnaval Ei, ô Ju, oba Axé Vê-da-vê-da-vê-da-tá Com muita fé Oi, a madamba A marido dará E a porta Para o negro é estudar Tem, ô Ju, oba Axé Vê-da-vê-da-tá Com muita fé Oi, a madamba A marido dará E a porta Para o negro é estudar África África De onde veio a daça negra E o povo O norte nos tiramos da Baixada Trazidos em navios negreiros Bancos para trabalhar De Angola pra Baixada Fluminense Os negros atravessaram o mar No mosaico da escravidão Cansados de tanta tirania Obrigado pelo carinho O tempo é colonial O sagrado e o profano Na mistura cultural Um grito forte Oh, oh, oh Contra toda opressão Oh, oh, oh Quilombolas vão formar Na Baixada Uma nova região Um grito forte Oh, oh, oh Contra toda opressão Uh, oh, oh Quilombolas vão formar Na Baixada Uma nova região Na resistência Na resistência Exemplo de coragem e fé Alô meu patrinho Jorge Vidal Daí a nossa escola O negro é a raiz que tá no lento Oh, mamãe Oh, mamãe Oh, mamãe Vamos chegar a dourada Vamos chegar a tua passeada Dei tua cabeça no teu volo Me faz um galponé Seca meu pranto Um vento de fogo Um bom de luz e fé Do anzinho da coméia Vida porro Alô meu florença Negra Lourença Eterna escrava do amor O mestre sala dos mares Que um dia o poeta Inspirou Para salvo, para salvo Salve a raça negra E todo movimento cultural Com breve titular Pra negros e carentes Vou brilhar no carnaval Vem hoje o roubar Axé Vem da Viva e da Tata Com muita fé Foi a madamba Amaril e o dará Que acorda para o negro escutar Ei hoje o roubar Axé Vem da Viva e da Tata Com muita fé Foi a madamba Amaril e o dará Que acorda para o negro escutar